Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fátima Borges do ateliê Fátima Borges Artesanatos e esse vídeo eu irei ensinar o passo a passo dessa linda rosa que eu chamo rosa beliscada sem frisador. Por que beliscada? Porque eu irei ensinar uma técnica de como fazer ela esquentando e dando aqueles beliscões, certo? Como eu faço algumas roupas nas minhas fofuchas, então eu também faço essa técnica aqui nessa linda rosa. Então eu irei ensinar o passo a passo. Quem não tem frisador irá, creio eu, que irá ajudar muito. Então vamos lá? Primeiro vamos passar o molde para o EVA amarelo. Esse EVA que eu estou usando é o EVA Ibel. EVA ótimo para nós fazermos flores e trabalharmos também com outras artes. Eu gosto muito de trabalhar com os EVA da Ibel. Então passamos o molde. Esse daqui é o molde da rosa, que justamente estará disponível no meu blog. Vocês lá sigam-me, por favor. Acessem o blog. Podem salvar e imprimir. Irei deixar o link na descrição do vídeo. Riscado, com palito de churrasco. Agora irei cortar, está vendo? Irei cortar. Eu uso muito essas tesouras. Essas tesouras aqui são ótimas. Eu comprei com a Janaína Ursino, lá no Facebook, da Meninas e Mimos. Eu irei deixar o link na descrição do meu vídeo. São ótimas. Essas daqui eu ainda nem usei ainda. Já vou abrir, porque eu vou ter que fazer muitas artes. Aí preciso usar todas. Mas já usei essa, essa daqui. Ótimas, ótimas, ótimas. Aqui nesse vídeo eu vou usar essa daqui branca, certo? Nos próximos eu vou usar essas daqui. Mas são ótimas. Vêm bem embaladinhas, direitinho, ó. Amo mesmo trabalhar com elas, com essas tesouras. Então, irei cortar. Corto aqui primeiro. Assim. E agora, vejam só. Rodo. Aliás, perdoem-me. Giro somente o EVA. Ó. Eu já explico esse passo a passo do corte, já em outros vídeos meus, que tem aqui no canal. Ó. Giro o EVA. A tesoura ajuda muito, a qualidade da tesoura, ajuda muito. Giro o EVA. Esse EVA da Ibel, eu gosto muito de trabalhar com ele. Muito mesmo. Giro, ó. Vou cortar toda ela, certo? Pra poder ir apressando no vídeo. Pra poder explicar a vocês. Pronto. Já cortei. Ficará assim. Certo? Bom. Agora, o que é que eu irei fazer? Eu irei passar... A tinta branca. Vou tirar o EVA e Bel, amarelo. Vou guardar. Pra as próximas artes. Irei passar a tinta branca. Essa aqui eu tô usando da Acrilex. Mas pode ser a PVA branca, certo? Irei colocar um pouquinho aqui no prato. E com um pedacinho da esponja, ó. Tirar o excesso. E assim, ó. Eu vou fazer cinco vezes. Eu quero cinco pétalas, certo? Cortei cinco pétalas. Porque isso aqui eu tô fazendo pra adiantar no vídeo, certo? Mas já tá todas cortadas ali. E agora eu irei pintar um pedacinho de esponja. E com a tinta branca, Acrilex ou PVA. Todas elas. Como eu fiz com essa daqui. Essa aqui já tá pintada, certo? Ó. Essa aqui também irei terminar de pintar. Para que vocês possam visualizar melhor. Eu gosto de explicar bem, nos mínimos detalhes. Para quem foi iniciante, é muito importante esses detalhes. Para quem tá começando agora. Não tem problema de borrar um pouquinho aqui, não. Nem se preocupe, viu? Porque depois nós vamos esquentar o sanduicheiro, o ferro, o chapinha. Eu vou esquentar hoje no ferro. Certo? Aqui, ó. Como essa daqui tá pintada. Certo? Agora eu vou guardar aqui. Ira guardar esse excesso. Sobrinha aqui. Fechar. E vamos agora esquentar no ferro. Certo? E vamos começar agora a aprender como se faz uma flor sem precisar o frisador. Caso não possam comprar. Mas se puderem, é até melhor. Então, eu vou explicar como eu faço ela beliscada. Mas caso vocês possam comprar o frisador, eu aconselho. A encomenda ficar mais bonita. Mas, se também não puder, dá um pouquinho de trabalho. Mas fica linda, 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 linda. Certo? Então, vamos lá. Esquentar no ferro. Pode ser na chapinha também. Certo? Pode ser. Pode ser na sanduicheira. Mas eu irei esquentar repetindo no ferro. Aqui está o meu ferro. Certo? Começa a esquentar assim. Uma por uma. Como o EVA Ibel, ele esquenta rápido, quando nós colocamos na sanduicheira, no ferro, na chapinha, ajuda muito o nosso trabalho. EVA de qualidade é tudo de bom, né? Agora, começamos assim, ó. Feito um beliscão. Vou tirar o ferro da frente. Ó, feito um beliscão. Tá vendo? Vocês podem também pintar de outra cor, as bordas, né? E também usar outra cor de EVA Ibel. Pode ser vermelho. Ó. Ficará assim, ó. Eu irei fazer de novo em outra. Toda ela. Pode também fazer na camélia. A camélia grande fica linda. Fazendo esse tipo de trabalho. Beliscando as pétalas. Fica linda. Eu digo beliscando, porque é como beliscão mesmo. Esquentou. Agora, ó. Ó. Precisa nem fazer muita força, que o próprio a qualidade do EVA Ibel já ajuda, ó. Não rasga. Ó. Aqui. Já fiz duas, ó. Certo? Outra. Estou explicando bem detalhado, porque eu me preocupo muito quem é iniciante. Muito mesmo. Vou botar o ferro aqui em frente, pra vocês podem ver melhor. Eu estou gravando pelo celular. Mas tenho fé em Deus. E no futuro, vou comprar uma câmera. Se Deus me ajudar. Pra poder a gravação ficar melhor. Pra explicar também. Melhor ainda para vocês. Agora aqui, ó. Beliscando. Tá vendo? Estou nem fazendo muita força. Porque, além de esquentar bem o EVA Ibel, a qualidade é ótima. Ó. Ajuda muito o nosso trabalho, né? Qualidade do EVA. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Ó. Agora, essas duas agora. Esquento. Quem não tiver condições de comprar frisador, então enquanto não tem condições, vai fazendo suas flores, suas rosas beliscadas assim na pontinha, nas pétalas e vai vendendo. Levanta um capitalzinho, um dinheirinho e compra seus frisadores, certo? Não vai deixar de fazer, esquecendo que a qualidade do EVA é tudo, viu? Eu, particularmente, faço minhas flores com EVA e Bel. Ó, não precisa ser com muita força para não rasgar o EVA. Até o fim, ó. Ó, fica tudo assim, ó. A última. Esquenta. Segura as demais aqui, ó. Esquenta. Tá vendo como esquenta rápido? Agora vem pra cá, tira do ferro. E vamos mais beliscões. Ó. Dá o beliscão, segura um pouquinho, beliscão, segura um pouquinho, outro beliscão, segura um pouquinho. Porque como o EVA tá quente, então esfriar um pouquinho, beliscão, segura um pouquinho, beliscão, segura um pouquinho, beliscão, segura um pouquinho. E por aí vai. Depois vai voltando, caso deseja. E aqui está pronto. Agora vamos para a montagem, certo? Eu vou montar sem o arame 18, certo? Que são os arames que eu uso para montar minhas rosas. Sem o arame 18. Porque é aquele arame capado é para as folhas. Vou só montar a rosa sem o arame 18. Ok? Olha aqui, acho que eu adiantei, ó. Aquela que eu fiz para vocês, né? E acho que eu adiantei já, ó, para o vídeo não ficar longo. Mas não vou usar todas não, certo? Eu vou fazer a rosa com... Deixa eu me ver uma para o botão. Uma, duas, três. Eu vou botar três ou quatro a mais. Certo? Porque a rosa conjugada tradicional é o quê? Quatro botões, quatro pétalas para botões, mas eu vou usar cinco para o botão. E três intercalada. Mas eu vou usar uma para o botão e quatro, certo? Para vocês verem como fica bem bonitinho. Agora vamos para a montagem. Pego uma pétala. Dou um pique aqui, ó. Para poder fazer o botão. Vou fazer o botão com cinco. A rosa conjugada comum que eu faço, o botão, são com quatro. Mas agora eu vou fazer essa daqui. Essa rosa aqui, que é sem frisador. Eu chamo beliscada porque eu trabalhei dando beliscão nela. Eu não chamo repicada. Eu posso até... Até que eu esteja enganada. Mas eu considero ela como rosa sem frisador beliscada. Certo? Ó, com beliscão. Tipo beliscão. Ó, certo? Então, cinco. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu enrolo aqui, ó. O botão. Uso a cola Tec Bond nº 2. Essa cola é ótima. Eu gosto muito dela. Aqui, eu boto um pouquinho de cola aqui, ó. Certo? Deixa eu cortar aqui o biquinho. Esse bico aqui, da cola, é super econômico. Ajuda muito quando nós vamos trabalhar no EVA. Ajuda muito a economizar. Enrola, certo? Enrola e colou. Pronto, colou. Ó, colou. Agora, vamos pegar essa outra. Colocar aqui de frente. Tá dando pra entender bem, né? Qualquer dúvida, pode deixar a mensagem na minha fanpage. No privado. Eu vou deixar o link logo na descrição do vídeo. Que eu irei responder. E também aqui no canal. No canal, eu demoro a responder um pouco. Devido a muitos comentários. Então, eu vou responder devagarzinho. Ó. Cola aqui. Colou. Agora, venho pra cá. Pouquinha cola. Só tô espalhando comigo, ó. Passo aqui, ó. Colei. Agora, pego essa daqui. Venho pra cá, ó. E essa daqui pra cá. E depois essa. Vamos lá. Eu tô indo um pouco ligeirinho. Porque o vídeo não fica muito longo. Mas, creio eu que esteja dando pra vocês entenderem, né? Minha preocupação é vocês entenderem, aprenderem. Eu me preocupo muito com isso. Por isso que meus vídeos, eu gosto de sempre explicar, ensinar com detalhes. Eu gostaria muito que todos vocês colocassem um joinha aí. Irá me ajudar muito. Compartilhem meu vídeo. Certo? Muita gente precisa aprender. Muitos conseguem acessar o YouTube. Outros não. Outros não entendem. Agora, essa daqui, ó. Tá se formando o botão. Tá vendo? Esse botão ficou um pouco aberto. Mas, se quiser fechar um pouquinho, pode fechar. Não tem problema nenhum. Eu que deixar aberto. Porque a minha intenção é ensinar a vocês como fazer essa rosa beliscada. Certo? Porque eu digo beliscada, porque eu belisquei. Eu não repiquei. Eu belisquei. Eu considero beliscada assim. Entendeu? Agora, eu vou fazer essa e depois essa. Deixa eu botar logo essa daqui. Ó, se quiser fechar mais, é só fazer isso, ó. Vou dar um exemplo aqui nessa. Não tem problema. O botão fica mais fechado. Ó. Desde o início, eu não fiz muito fechada, não. Mas, se quiser fazer, pode fazer. Só tô ensinando como é que faz essa rosa beliscada sem precisar usar o frisador. Agora, a última. Vou botar ela pra cá. Estou fazendo sem arame, viu? Mas vocês podem fazer com arame. Não tem problema nenhum. Aqui, aqui. Pra cá. Irei gravar um vídeo, esse mês, ensinando a montagem de um arranjo. Porque muita gente não sabe como é que coloca gila, musgo, os enfeitezinhos. Esse mês, eu solto o vídeo. Se Deus permitir. Pronto. Ficará assim, ó. Aqui é o botão. E também, se quiser fechar mais, pode. Desde o início, pode. Eu não fechei. Eu deixei assim aberto. Mas pode fechar. Não tem problema nenhum. Certo? Agora, eu vou fazer o quê? A montagem. Então, eu corto esse excesso aqui. Esse excesso. E vou começar a fazer a montagem. Certo? A mesma montagem que eu faço com a rosa conjugada comum. Com o frisador. Então, vou começar a fazer a montagem. A primeira. Coloca aqui no fundinho. Um pouquinho de cola. Colou. Espera um pouquinho. Colou. Agora, vamos. Primeira pétala subir. Ó. Maior do que o botão, viu? Tem que ser maior do que o tamanho. Ó. Aqui. Vou botar aqui na mesa como apoio. Essa outra, vou. Aqui. Passar por trás. Pouquinha coisa. Ó. Colinha aqui no meio. Colinha no meio. E vou passando por. Trás. Um pouquinho. Vou mostrar. Ó. Passei por trás um pouquinho. Certo? A outra. Também. Observem que tá sem arame, viu? Sem o arame 18. Por trás. Ó. Levantando tem que ser maior um pouquinho do que o botão. E meu botão eu fiz um pouquinho aberto. Mas vocês podem fazer o botão um pouco fechado. Eu gosto sempre tá repetindo pra poder memorizar bem o que eu estou ensinando. Certo? Certo? Aqui. Essa última. Trás dessa, ó. E essa daqui ficará assim, ó. Pronto. 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 Essa parte aqui já está pronta. Pronto. Já foi feita. Agora vamos para demais. Essa aqui não se preocupou nada de intercalar. Agora vamos para a... Considerando a segunda. Porque a primeira foi o botão. Então, vejam só, essa daqui, você não vai se preocupar de intercalar agora, certo? Que é justamente o quê? A segunda. Que a primeira foi essa daqui, né? Porque o primeiro botão não conta. Colinha no fundinho, não se preocupe de intercalar agora. Coloca aqui, colinha aqui, no fundinho. Então, sempre, eu tô segurando aqui na mão, pra vocês verem melhor. Mas eu vou botar aqui na mesa que fica melhor pra mim como apoio, certo? Essa daqui. Não precisa intercalar agora, pelo menos é assim que eu faço. Nessa rosa aqui, né? Nessa rosa que eu considero e chamo beliscada. Porque eu trabalhei dando beliscão nela. Tem pessoas que podem chamar repicada, mas eu chamo beliscada. E aqui. Puxem bem que o EVA... Ó. Espera um pouquinho pra colar. Essa daqui tá colada, ó. Pode ver, solta um pouquinho. Essa aqui também solta um pouquinho. Ó. Tão vendo? Ó. Agora eu vou colar essa daqui. Agora sim, eu vou intercalar. Nesse espaço aberto e outro, uma pétala inteira. Nesse espaço aberto, uma pétala inteira. Então, vamos lá. Essa é considerada o quê? A terceira, né? Colinha aqui no fundinho. É muito fácil. É ver, vocês também não vão deixar de pegar encomenda. Porque não tem frisador, não é verdade? Mas eu aconselho comprar os frisadores sim. Porque é uma encomenda grande. Imaginem. Fazer isso na mão. Não vai deixar de fazer. É verdade. Aqui. Aqui. É a última. Tô fazendo de tudo pra ensinar vocês aqui a mão. Mas eu vou precisar do apoio aqui na mesa, viu? Pra poder colar. Pronto. E aí eu mostro. Ó como já tá ficando. Agora eu vou colocar a última. Como eu falei pra vocês. Pode colocar quatro. Pode colocar cinco. Eu vou colocar... Na conjugada. Na rosa conjugada. Eu faço assim. Eu faço elas... Uma por botão. Que são quatro. Petalazinha. E três. Ou chega até a fazer quatro. Mas aqui eu tô fazendo... Uma. Duas. Três. Quatro. Também. Se eu quiser botar cinco. Eu posso botar. Mas aí fica muito grande. Então vamos lá. O botão. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Né? Deixa eu me ver. Uma. Duas. Três. Quatro. É. Quatro. Então vamos para a última. Intercalando. Também. Deixa eu ver. Aqui. Colinha. Enquanto aqui tá colando. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui. A outra aqui. Aqui. Me pediam muito lá na minha fanpage. É... Por inbox. Fátima. Eu não tenho frisador. Como é que eu faço para poder fazer uma rosa sem frisador? E dando aquele charmezinho. É... Nas pontinhas. Aí eu pensei, pensei, eu digo. Eu vou ajudar. Mas... Pelo menos vendendo. Por enquanto. Vai levantando o dinheirinho. E depois comprando os frisadores. Aqui, ó. E aqui tá pronta a nossa rosa. Que eu chamo beliscada. Porque eu trabalhei com ela dando beliscão. Repetindo, viu? Ó aqui. Aqui tá a nossa rosa. Certo? Ó. Eu fiz amarelo. Pintei. Aqui eu dou um retoquezinho da cola. Lugares que a gente precisa botar a cola. Depois a gente faz assim, ó. Nem se preocupe que não vai... Machucar, não. Ó. E que linda. Vendo como ficou a nossa rosa? Intercala a partir da... Um, dois... Da terceira e da quarta. Certo? E aqui é o botão repetindo. Gosto sempre de repetir nos meus vídeos. Eu fiz o botão aberto, mas pode fazer mais fechadinho. Eu quis fazer aberto, mas pode fazer mais fechadinho. Certo? E aqui está pronta a nossa rosa sem frisador beliscada. Ó. Como é que ela fica perfeita. Certo? Ó. Aqui o fundo. Aqui depois, se quiser botar, sepa, ela coloca. Lógico. Folhagem. Porque aqui eu estou fazendo sem o arame dezoito. Para não ficar na dependência do arame dezoito. Eu fiz um. Agora, para arranjo, é óbvio que tem que colocar o arame dezoito. Não é verdade? Vou colocar esse detalhe dessa meia pérola, para dar um charme. Fica até mais bonitinha. Aqui, ó. Eu uso a cola, tec-bonda. Coloco aqui no meio. Ó. E vou dar até uma ideia a vocês. Para quem gosta de brincar o carnaval. Até mesmo colocar um enfeite na cabeça. Coloco aqui, ó. Uma presilhazinha. Ou um tic-tac. Alguma coisa aqui embaixo. Né? E também. Serve também para enfeite. Agora, o carnaval também. Né? Verdade? Independente de arranjo. Temos que usar a nossa criatividade. Aí, ó. E também quero mostrar a vocês, é, aqui, os apliques dos EVA e BEL. Ó, cada aplique linda. Nos próximos vídeos, eu irei usar esses apliques, certo? Que vai ser para caderno, ponteiras. Ó. Lindos, lindos, lindos. Cada um mais lindo do que o outro. Tem muito mais. Aqui, ó. Ó, esse. Da estrelinha. Do coração. Da borboletinha. Ó, esse daqui, ó. Esse aqui é. Ó. Cada um lindo. Ó, esse. Show, né? Esses apliques. Todos eles da EVA. Então, pessoal. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Por favor. Deem um joinha. Compartilhem. O próximo vídeo, eu irei soltar. Irá ser, justamente, volta às aulas, ponteiras, o caderno. Surpresa. Certo? Espero que tenham gostado. Curtam minha fanpage. Compartilhem. Por favor. Compartilhem meu vídeo. Irá me ajudar muito. Certo? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijo a todos. Tchau. 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 Obrigado.